O Avançado Angolano considera uma primeira grande entrevista exclusiva a um canal de televisão e o pontapé de saída coube ao canal Sporting TV, mas com repercussão na imprensa escrita. Gelson confessou que já conversou com Jorge Jesus e o técnico o incentivou bastante, tendo-lhe transmitido que o Sporting era outro mundo e que o futebol é diferente do Angolano. Mas as conversas com Jorge Jesus não foram as únicas a contribuir para a integração do Avançado Angolano, na equipa verde e branca. Há outras que não esquece. Pensamos que seria muito difícil, mas chegamos aqui na academia e vimos tudo diferente. O Consoante, ao decorrer do tempo, também foi mais fácil com os colegas que nós encontramos lá. Tem alguns angolanos também que nos incentivavam bastante e penso que foi muito fácil também. O jogador formado no 1º de agosto revela que Gelson Martins, a principal referência dos jovens lioninos, tem sido muito importante porque conversa bastante com ele e conclui que espera aprender muito com Gelson Martins. Sim, tenho muitos jogadores de referência dos jogadores do Sporting, que eu também venho acompanhando, que é o Basdoce, o Gelson Martins e outros jogadores de qualidade. Todo este acompanhamento tem se revelado extremamente importante para o jovem de 20 anos, que vive pela primeira vez longe da família, mas que teve uma adaptação não tão difícil como poderia prover. Eu acho que eu não pensei que fosse assim tão rápido, porque a minha trajetória até agora foi muito rápido, porque eu sempre fui aquele medo que gostava de jogar bola no bairro e de repente... Já estava a jogar a sério, não é? Gelson integrou a equipa principal do Sporting em algumas sessões desta semana na preparação do jogo com o Feirense de sábado. Acredita-se que Gelson vem a ser opção nesta fase final da Liga Portuguesa. De alguma forma, virem para a Europa, foi sempre o seu sonho ser jogador de futebol. Sim, sempre foi.